Oi, oi, gente! Vandeleco Pancadão no domingo chegando! Aqui não tem mandioquinha, aqui só tem mandioquão! Fiz uma composição nova. Quem quiser comprar aí, tá, gente? As minhas letras estão à disposição, tá? É só negociar! Muito obrigada a quem tá chegando, a quem está me acompanhando no canal. Continua se inscrevendo, divulgando meus vídeos! Show saudade! Show paixão! Vou andar pela cidade, vou matar minha saudade, vou curar meu coração. Show saudade! Show paixão! Trabalhei o dia inteiro, estou com falta de dinheiro, tô voltando de busão. Wanderleia do Pancadão arrebentando aqui no canal! Aquele beijo! Bom domingo! Tchau!